Música Nova Iguaçu começa a ser fragmentada e surgem os outros sete municípios da Baixada Fluminense. Mas a vocação para o turismo ecológico de aventura ficou por aqui mesmo. Nova Iguaçu tem 67% do seu território composto por área de proteção ambiental. E em meio a tanta beleza, lugares que pouca gente conhece. Nova Iguaçu recebeu oficialmente este nome em 1916. A grafia do nome da cidade só mudou tempos depois, após reformas ortográficas da língua portuguesa. Após o declínio da agricultura da cana-de-açúcar provocada principalmente pela abolição da escravatura, a cultura da laranja passa a ser a principal atividade econômica do município. Todo o bairro da posse à época, por exemplo, era ocupado por laranjais. Quase toda a produção era exportada. O auge da citricultura foi nos anos 30, até meados da década de 1950. Naquele tempo, Nova Iguaçu era chamada da Cidade Perfume. Foi durante um projeto do ex-secretário de Cultura de Nova Iguaçu que o título Cidade Perfume ganhou contornos especiais. O escritor Carlos Heitor Coni contou os detalhes. Foi no Com Coni que a gente descobriu essa história. A gente estava no camarim e o Coni falou, Olha, Nova Iguaçu é muito familiar para mim, é uma coisa que eu tenho uma certa identidade com a cidade, mas não por ter vindo aqui, por vivenciar a cidade. Mas na década de 30 e 40, eu fazia muitas viagens a São Paulo e quando nós passávamos aqui de trem, todas as pessoas arriavam as janelas do trem para sentir o perfume dos laranjais. E o apelido da cidade, olha, está chegando a Cidade Perfume, chegando a Cidade Perfume, que era a floração, a florada dos laranjais, e a gente arriava e sentia aquele perfume, aquele perfume entrava dentro do trem, e a gente guardava o máximo de tempo que podia aquele perfume. Mas veio a Segunda Guerra Mundial. O transporte marítimo para exportação das frutas foi interrompido. As áreas dos antigos laranjais passaram a ser loteadas e novos bairros surgiram. Com a crise da laranja, Nova Iguaçu passou a ter um processo de industrialização, principalmente pela facilidade de escoamento da produção pelas rodovias que cortam o município, principalmente a rodovia Presidente Dutra. Com a Segunda Guerra Mundial, ficou inviabilizada a exportação da laranja para a Europa, sobretudo porque o traslado era feito por navios. E aí a cidade veio a praga das laranjas, porque não tinha como escoar economicamente tanta laranja, em torno de 10 milhões por mês que a cidade produzia. Não tinha como escoar. Claro que vieram inúmeras pragas a laranja. E a cidade foi amplamente loteada e ela ganhou uma outra perspectiva, que aí já é um outro ciclo de vida que a cidade passa a viver, que é uma cidade urbana. Quando o trem passa a ser, a partir da década de 50, mais de transporte de passageiros e muito menos de carga, e a cidade passa a se articular com essa mão de obra que estava presente ali para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro e ganha essa atmosfera econômica de cidade dormitória. Em 1943, a cidade-mãe da Baixada Fluminense começa a ser fragmentada. Sete municípios são emancipados pela Ordem, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo, Queimados, Japeri e Mesquita. Emancipações que trouxeram queda de arrecadação e, como consequência, decadência econômica. Começa em 1943, com a emancipação de Duque de Caxias, que era o Jardim Meriti, passou a se chamar Duque de Caxias. Em 1947, São João de Meriti e Nilópolis. E daí, a partir da década de 70, 80, os outros municípios, que vão surgindo na década de 90, Mesquita, Belfor Roxo, Queimados. Mas, inicialmente, o primeiro foi Duque de Caxias, em 1943. E os dois seguintes, foi na mesma data, em 21 de agosto de 1947, São João de Meriti e Nilópolis. Qualquer cidade que se vê fragmentada, existe uma perda. Mas, Nova Iguaçu tem uma pujança tão grande, uma centralidade tão grande, que isso não foi muito sentido. Com 67% do seu território composto por área de proteção ambiental, Nova Iguaçu tem vocação natural para o ecoturismo e o turismo de aventura. O município ocupa o primeiro lugar na Baixada Fluminense em arrecadação de imposto ambiental, que recompensa os municípios por desenvolverem ações de preservação à natureza. Fica na cidade a maior área de preservação da região metropolitana, a Reserva Biológica Federal do Tinguá. Do outro lado do município, criado há mais de 20 anos, está o Parque Natural Municipal. Era um ambiente devastado, que se transformou em uma área preservada de 1.100 hectares de floresta. O aumento do número de visitantes ao parque confirma a vocação do turismo ecológico de Nova Iguaçu. No ano passado, mesmo com a pandemia, muitos turistas passaram por aqui. Faço um chamamento para vocês conhecerem Nova Iguaçu, contemplar a nossa riqueza, a nossa diversidade, a nossa história, ter muita coisa bonita para se ver e venham para cá com esse espírito, de conhecer, de visitar e, ao mesmo tempo, preservar essa riqueza ambiental que nós temos aqui. Sejam bem-vindos! O parque tem 11 cachoeiras e lagos naturais onde é permitido tomar banho. São diversas trilhas para caminhadas. A sensação é de estar muito longe da cidade grande. Um mergulho na Mata Atlântica com espécies de tirar o fôlego. Nós fizemos uma experiência de tratar os transtornos mentais, sobretudo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, nesse contato com a natureza. Então, foi uma experiência com a Secretaria de Saúde e ela foi muito, muito exitosa. Nós tivemos que parar por conta da pandemia, mas a gente quer retomar e os resultados foram fantásticos, de como que esse contato, essa interação direta com a natureza, de ouvir a água do rio, de poder tocar nas folhas, enfim, de ver os animais, o quanto isso funciona positivamente para amenizar essa outra grande pandemia que são os transtornos mentais. Além da questão do lazer, nós temos essa experiência de saúde mental das pessoas a partir do contato com a natureza. Ainda na área do Parque Municipal, está uma das mais concorridas rampas de voo livre do Brasil. O parque é um paraíso, eu costumo dizer que é um tesouro que a Baixada Fluminense tem, porque hoje é a área de lazer gratuita que essa população tem. Então, você chega no parque hoje, você tem 11 lagos naturais, nós temos cinco trilhas, totalizando um pouco mais de oito quilômetros de trilhas, levando a vários atrativos turísticos dentro do parque. Nós temos a rampa de voo livre, que é uma rampa que é considerada a Disneylândia dos voadores. Mas é outro esporte radical que atrai muitos grupos de visitantes ao parque. Para os amantes da natureza e de aventuras, aqui não faltam opções. O rapel atrai muitos praticantes para esse paraíso da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense A repórter Camila Portugal não pensou duas vezes. Acompanhada pelo Cadu, guia de turismo e instrutor de rapel, ela desceu a Serra da Contenda, também conhecida como Serra do Vulcão. Muitas pessoas, moradores da Baixada Fluminense, desconhecem do potencial turístico que tem a Baixada Fluminense. Tem pessoas que perguntam onde você tirou essa foto? Foi Petrópolis ou algum outro lugar? Não, isso foi em Nova Iguaçu. Eu não sabia que tinha cachoeira em Nova Iguaçu, não sabia que tinha rapel. Até da história, Nova Iguaçu tem muita história. Desde a época do Império tem muitas histórias aí que a nossa própria população desconhece disso. A Serra do Vulcão costuma ser confundida com o chamado Vulcão de Nova Iguaçu que fica a mais de 3 quilômetros daqui. Aliás, Nova Iguaçu também tem muitas lendas. Um estudo levantou a possibilidade que nunca foi confirmada cientificamente de que teria existido um vulcão na região. Com ou sem vulcão, esse município da Baixada Fluminense oferece encontros com a natureza de tirar o fôlego. A gente tem que ter orgulho de morar aqui e fazer com que a cidade cresça e a região também cresça, né? Formando um pertencimento maior e tendo consciência de que o lugar é um lugar muito bom para se viver, né? Tanto que aqui tem parte da Mata Atlântica, né? Está dentro da reserva biológica do Tinguá. Tem uma outra parte da Mata Atlântica que está dentro do Parque Municipal de Nova Iguaçu que pega a Gericinó. E se as pessoas souberem cada vez mais da importância do município e da região, eu acho que assim ela se apega e faz muito melhor para desenvolver outras coisas aqui.